Olha, semana muito movimentada em Brasília, especialmente no Congresso Nacional, e a gente vai até a capital federal, porque o nosso correspondente, Délio Rocha, traz uma entrevista com o senador Ciro Nogueira, com destaque para as principais matérias em tramitação no Parlamento Federal e também com um balanço dos primeiros meses de gestão Bolsonaro. Délio Rocha, vai aqui no telão, Délio Rocha? Traz aí, traz aí então, Délio Rocha para mim com a entrevista, por favor. Tiago Melo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos aí chegando a quase o final do primeiro semestre, a quase os seis primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro, com muitas matérias aqui de interesse do governo tramitando no Congresso Nacional. E eu estou ao lado do senador Ciro Nogueira e queria ouvir do senador o balanço que o senhor faz desses seis primeiros meses aí que a gente completa na próxima semana do governo de Jair Bolsonaro. Boa tarde, senador. Boa tarde. Olha, todo início de governo é sempre conturbado, né? Está aqui que o governo se afirme, né? Os ministérios passem a funcionar, aconteçam, as diretrizes sejam executadas do presidente da República. Esse atual governo está um pouco mais instável, né? Um governo que não conseguiu ainda construir uma base política sólida, muitas trocas de ministros, né? Muitos problemas nas questões de redes sociais, interferência de filhos. Então, isso tem atrapalhado a gestão. Mas o que é fato é que nós temos um presidente da República, do meu ponto de vista, muito bem-intencionado, um homem que quer acertar. E cabe ao Congresso Nacional suprir também um pouco dessas deficiências no que diz respeito à coordenação política, para que a gente possa ter a responsabilidade de aprovar reformas importantíssimas para o país. Nós estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes, aumentando muito a questão do desemprego, queda de arrecadação em estados e municípios. muito fortes, né? Eu estive com diversos prefeitos que me relataram isso, a queda do fundo de participação dos municípios, o próprio governador me disse isso também, queda do consumo de energia, queda do consumo de combustível, isso fatalmente, além de afetar as contas públicas, demonstra o enfraquecimento da economia. Então, existe uma expectativa muito grande da aprovação dessa reforma e eu espero que na próxima semana ela aconteça na Comissão Especial e até o início do recesso seja votado na Câmara para que no segundo semestre ela volte e nós aprovamos ela o mais rapidamente possível no Senado Federal. Eu acho que vai dar uma certa tranquilidade que o país volte a ter o seu crescimento econômico. O senhor, senador, preside o PP, que é um dos maiores partidos aqui no Congresso Nacional. Como estão os parlamentares aí em relação ao governo e ao que está sendo discutido aqui no Congresso? O PP deve fechar a questão com essas reformas que estão sendo discutidas aqui na Casa? Não sei se vai chegar a fechar a questão, porque eu acho que é uma decisão muito pessoal do parlamentar, né? Não posso chegar e obrigar um parlamentar a votar contra as suas convicções, né? No que respeito principalmente a essa reforma da Previdência que mexe com a vida de muita gente, né? Nós temos algumas giratrizes, né? Nós sempre colocamos que nós não permitiríamos se afetar os trabalhadores rurais, os beneficiários do BPC e isso foi uma conquista dos progressistas. Nós sempre colocamos que se houver o sacrifício, e tem que haver sacrifício, são das categorias que ganham mais para beneficiar as categorias que ganham menos, né? Porque hoje é inverso. Hoje quem se aposenta cedo no nosso país é quem ganha muito. Quem ganha pouco se aposenta no limite da idade. Então, com esse foco, nós vamos orientar os nossos parlamentares. Eu acho que nós vamos ter uma adesão de mais de 90% dos parlamentares progressistas na votação dessa reforma. O governo teve esta semana aqui no plenário do Senado uma derrota em relação ao decreto das armas. O presidente Jair Bolsonaro ainda disse que é possível reverter esse resultado depois na Câmara. Mas o que eu vejo, senador, é que o cenário é muito desfavorável para o governo. A tendência é que esse decreto realmente seja rejeitado? Eu acredito que sim. Até acho que a diferença na Câmara, pelo que eu conheço um pouco, vai ser até superior ao Senado. Um decreto que eu acho que foi mal feito. Eu votei favorável para manter, porque eu acho... Eu defendo a posse da pessoa poder estar na sua residência, na sua fazenda, com a posse para poder se defender. Eu sou contra a porte, vou ser franco. Eu acho que a pessoa armada pela rua tem que ser uma pessoa muito bem preparada para poder ter uma arma, para evitar qualquer tipo de acidente. Então, isso aí eu acho que tem essa restrição. Mas a posse dentro da sua residência, dentro da sua fazenda, principalmente, né? A pessoa que onde não tem uma defesa... Nós temos hoje um Estado policial que não consegue dar segurança à população. Então, isso... Por isso que eu votei a favorável a esse decreto. Mas o decreto eu reconheço, foi muito amplo. E concedeu demais essa questão, principalmente no que diz respeito ao porte da arma que eu sou contra. O ministro Sérgio Moro esteve aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para dar esclarecimentos sobre os vazamentos das mensagens pelo site The Intercept Brasil. O Senado também aprovou um requerimento para que o procurador Deltan Dallagnol também compareça à comissão do Senado. E eu queria saber a opinião do senhor sobre esses vazamentos e sobre a suspeição em torno do ministro e do então juiz Sérgio Moro. Nós tivemos que separar o juiz do ministro. O ministro tem tido uma atuação irreparável. É um homem que é uma instituição pública de combate à corrupção. É um homem sério. Eu acho que o senhor deseja que nós pudermos fortalecer o seu papel como ministro, vamos fazer. Como juiz, foi um grande avanço no que diz respeito ao esclarecimento de uma série de denúncias no país. Mas, no que diz respeito, algumas condenações, e eu faço específico a condenação do presidente Lula, ela está maculada, porque o juiz não pode orientar a acusação, assim como ele também não pode orientar a defesa. Então, o juiz tem que ser imparcial. E eu acho que, nesse caso aí, tem que haver a revisão e o anulamento desse julgamento. Até para que ele possa ser julgado. Não estou dizendo que o presidente Lula é inocente e o culpado. Mas esse julgamento está maculado, infelizmente, por conta dessa relação entre o juiz do caso e o promotor. Isso nós não podemos. Nós temos que ter um julgamento imparcial no nosso país. Senador, o senhor vem costurando uma aproximação entre o prefeito Firmino Filho, de Teresina, e o presidente da Assembleia, deputado Temístocles Filho. O senhor está sendo bem-sucedido aí nessa aproximação para as eleições de 2020? Olha, é o Piauí inteiro, eu deixo bem claro. Nós tivemos um enfrentamento nas últimas eleições, um distanciamento meio e do Temístocles. Nós somos companheiros de uma vida inteira, sempre tivemos junto nas nossas eleições. O Temístocles nasceu politicamente junto com o meu pai, ainda em 82, de lá para cá. Sempre tivemos juntos. Houve um distanciamento nas últimas eleições, por divergências, e agora houve essa reaproximação. Se houve essa reaproximação, acho que nós temos que dialogar. Não quer dizer que nós vamos estar juntos nas eleições. Nós temos que dialogar. Tem místico que tem uma identificação muito grande com a capital, é o presidente do MDB da capital, ele comanda um importante partido. Na eleição passada, eu consegui fazer a aproximação para que ele indicasse o vice do Firmino. Eu acho que nada é impossível. Não estou dizendo que isso é fácil. Existe ainda um distanciamento muito grande, mas esse distanciamento aconteceu comigo também. Hoje, nós estamos bem próximos. Eu espero trabalhar isso. É uma coisa que eu sei fazer, essa aproximação, principalmente se nós colocarmos o interesse da população, o interesse da cidade acima de tudo. Eu acho que isso pode ocorrer. E para finalizar, senador, eu queria saber o que o senhor destaca aí na pauta do Congresso Nacional, mais especificamente do Senado, para a próxima semana. Nós temos que votar no que respeita à Câmara dos Deputados. Não é a comissão, vai ser um esforço muito grande, a oposição vai tentar evitar que isso ocorra. O Senado deve discutir a questão do abuso de poder, eu acho que é importante nós votarmos isso. Nós recebemos, essa semana, o presidente da Associação de Magistrados, trazendo algumas preocupações, e eu tenho essa preocupação para que a gente não possa, de forma nenhuma, evitar que o juiz julgue livremente, sem nenhum tipo de espada sobre sua cabeça. Isso aí, nós estamos estudando essa matéria para preservar o papel fundamental do juiz de julgar independentemente. Agora, nós temos algumas situações, nós estamos vendo de vazamentos, de algumas situações ilícitas, de algumas situações que são feitas por autoridades, que têm que ser punidas exemplarmente, porque o projeto diz tudo, é abuso de autoridade, qualquer tipo de abuso tem que ser punido. Agora, se não for abuso, tem que ser totalmente respeitado e preservado os papéis importantíssimos do judiciário, principalmente, Ministério Público, Polícia Federal, para que essas instituições funcionem na sua plenitude. Senador Ciro Nogueira, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. E olha, Tiago, o senador Ciro Nogueira vai viajar por várias cidades do Piauí aí nesse final de semana, e inclusive vai na cidade dele, Pedro II, para participar aí da festa, do Festival de Inverno. É com você, Tiago.